Ah! Pois a mim, filho, ele não engana. Já fez isso muitas vezes. Não está. Sr. Barriga, desculpe-se, desta vez não lhe posso pagar o aluguel. Que novidade! Aceita este bolo como um humilde obsequio de quem o ama em segredo. Eu não gosto de uma xícara de café lá dentro, né? Não será muito incômodo? Mas é claro que não, Sr. Barriga. Ô, Sr. Fringues. Ah! Este bolo preparei com carinho, com minhas próprias mãos. Aceite-o como um presente sincero de quem o ama em segredo há muito tempo. Sem se atrever a lhe dizer de viva voz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL